Esse aqui é o Semi Novo do Autoshop, um carro completão, com todos os opcionais. Ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, trava, tudo o que você merece ver no carro. E no precinho. Ah, esse aqui? Esse aqui é o Zero Kilômetro, peladão, sem nenhum opcional. Quase o mesmo preço do nosso Semi Novo Top de Linha. Você deve estar se perguntando por que a imagem está assim, distorcida. Carro pelado! A gente não pode estar mostrando a qualquer hora na TV. Autoshop, 3-3-2-4-17-19. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho